ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Lixo hospitalar é descartado ilegalmente em área de mata na Avenida Oitis, no Puraco Equara, na Zona Leste de Manaus. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, todo o material descartado veio do município de Manaquiri. Dupla é presa com 40 quilos de drogas em barco vindo do município de Maraã. Foi com o auxílio do cão farejador da Receita Federal que eles conseguiram encontrar os entorpecentes. Hoteleiros do Amazonas cobram mais investimentos na atração de turistas para o Estado. O encerramento das atividades em alguns hotéis é atribuído à crise financeira enfrentada no país. O turismo, de um modo geral, está sendo muito afetado. Tribunal de Contas do Amazonas reprova contas do ex-prefeito de Alvarães, Mário Thomas Litaif, referente ao exercício de 2013. E no esporte, o Manaus enfrenta o Brusques de Santa Catarina pela decisão do Campeonato Brasileiro Série D. A venda de ingressos para a partida continua intensa. Eu sou Alex Costa e este é o Jornal em Tempo, que está começando agora. Boa noite pra você. A gente abre o Jornal em Tempo desta quarta-feira com mais uma denúncia de poluição ambiental em Manaus. Hoje à tarde, fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente identificaram um terreno onde materiais hospitalares são despejados de forma irregular e que coloca em risco a população. Samara Maciel esteve lá e acompanhou de perto essa fiscalização. No local, tinham remédios vencidos, seringas usadas e tubos de sangue, produtos comuns utilizados em hospitais e laboratórios clínicos. O material foi descartado neste terreno, que fica atrás desta área de mata, próxima à Avenida Oitis, no Puraquecuara. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, todo o material descartado veio do município de Manaquiri. A maioria dos medicamentos estão vencidos desde 2017. A prova estava nas etiquetas dos medicamentos e foi o que chamou a atenção dos agentes da SEMAS, que estiveram no local depois da denúncia. Segundo as etiquetas, os produtos pertenciam ao grupo de endemias e a uma drogaria da cidade. O descarte incorreto de produtos hospitalares em lugares como este configura crime ambiental. O proprietário do terreno será notificado para que o lixo seja retirado. O responsável acha que fica muito mais fácil você depositar em uma área mais escondida e que os órgãos de fiscalização não vão conseguir identificar quem está fazendo esse descarte. Em junho deste ano, moradores do bairro São José II registraram descartes em uma via pública, materiais hospitalares com datas de validade vencida. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, só no primeiro semestre deste ano foram registrados 120 casos de crime ambiental. Absurdo. E olha essa história. A mulher, suspeita de matar uma jovem de 19 anos com pancadas na cabeça no último final de semana, foi presa em flagrante na noite de terça. Familiares da vítima fizeram uma manifestação em frente à delegacia. Que lei é essa, meu Deus? Que lei é essa que está acontecendo com esse Brasil? Por que está acontecendo isso? Na porta da delegacia, a família da vítima pedia justiça. Justiça! Justiça! Eu vim aqui para que a justiça seja feita pela minha filha. Milânia Moraes dos Santos, de 20 anos, foi presa em flagrante. Ela é vista em imagens gravadas por populares travando uma luta corporal com Francisca Amorim, em frente a um salão de beleza. Francisca morreu em decorrência de um traumatismo crâniano. O laudo do Instituto Médico Legal, no entanto, ainda não foi divulgado. Segundo a polícia, foram as pancadas na cabeça que teriam ocasionado a lesão. A jovem, que completava 19 anos naquele dia, morreu poucos minutos depois da agressão. A polícia confirma que a motivação do crime tenha sido um caso amoroso entre Francisca e o padrasto de Milani. A família afirma que os dois já não se relacionavam mais. Porém, mesmo assim, Francisca recebia constantemente ameaças por meio de mensagens nas mídias sociais. Falava que ia pegar minha irmã, ia matar minha irmã, onde visse ela. Isso aí não tem como dizer que ela não queria matar minha irmã. Ela queria sim. Em depoimento à polícia, Milani relatou que só foi atrás de Francisca porque a mãe dela estaria sendo ameaçada pela vítima. Segundo a autora, a vítima estaria ameaçando a mãe dela e isso causou raiva nela. E ela foi ao encontro da vítima para tomar satisfação. Milani negou ainda a intenção de matar Francisca. Minha intenção jamais foi matar ela, porque se eu quisesse matar ela, eu tinha ido com uma arma, com alguma coisa. Assim como aconteceu a fatalidade dela morrer, ela poderia também ter me matado, porque ela também veio na intenção de me bater. Milani foi indiciada por homicídio. Agora caberá à justiça do Amazonas definir se houve ou não intenção de matar. Agora a gente traz uma história curiosa. Uma simples cobrança por nota virou casos de polícia dentro da Universidade do Estado do Amazonas. Essa história aconteceu na última terça-feira. Acompanhe agora na reportagem. A confusão começou depois que um professor da Escola Superior de Ciências da Saúde, da Universidade do Estado do Amazonas, disse a polícia ter sido ameaçado por um estudante. A conversa entre os dois ficou registrada em uma troca de mensagens. Nesse trecho, o aluno afirma estar armado, mas diz que a mensagem foi mal interpretada pelo professor. Não teve ameaça com arma, não tenho arma, não uso arma, não sei nem manusear uma arma. Apesar da justificativa, o professor denunciou o aluno por ameaça. O docente afirma haver provas suficientes de que o universitário estava armado dentro da unidade. O professor diz ainda que o motivo do ataque seria uma nota baixa na disciplina ministrada por ele. O estudante não concorda com as informações veiculadas e explica o verdadeiro motivo de ter procurado o professor orientador da disciplina. Por meio de nota, a UEA informou que tomou ciência do suposto ato delituoso e orientou a direção da escola a proceder o boletim de ocorrência no primeiro distrito integrado de polícia. A polícia civil disse que as apurações sobre o caso estão em andamento e que não podem repassar informações para não atrapalhar as investigações. O Tribunal de Contas do Amazonas julgou irregular as contas do ex-prefeito de Alvarães, Mário Thomas Litaife, referente ao exercício de 2013. Quem tem os detalhes é a repórter Mariana Rocha. É isso mesmo, entre as irregularidades estão aí o atraso no envio de relatórios de execuções orçamentárias, além da ausência do serviço de informação ao cidadão e ainda a não aplicação dos recursos do Fundo Municipal da Saúde lá no município de Alvarães, no interior do Amazonas. Isso no exercício do ex-prefeito Mário Litaife no ano de 2013. Por conta disso, o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas decidiu que ele deve aí devolver aos cofres públicos a quantia de 1 milhão e 800 mil reais. Essa sentença foi divulgada ontem, na terça-feira, e o ex-prefeito Mário Litaife tem 30 dias para recorrer. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigado, Mariana. Agora a gente fala de saúde. O Instituto de Cirurgiões do Estado do Amazonas, o ICEA, anunciou em nota que o governo do Amazonas quitou os pagamentos atrasados referente ao ano de 2019. Ao vivo, quem conversa com a gente é o Valdir Adriano. Valdir, é um esforço do Estado para manter as contas em dia. Boa noite para você. Boa noite, Alex. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal em Tempo. Pois é, a confirmação partiu a partir de uma nota divulgada pelo Instituto de Cirurgiões do Estado do Amazonas que confirmou o pagamento de todas as pendências que o governo do Estado do Amazonas tinha com os cirurgiões que prestam serviço nas unidades de saúde da capital e também do interior do Estado. O pagamento saiu na última sexta-feira, no último dia 8, referente ao mês de maio de 2019. E um outro valor que foi duplicado, referente também ao mês de maio, aconteceu o pagamento na última segunda-feira, dia 12. Só que essa duplicidade foi consertada aí pela Secretaria de Fazenda que passou a considerar esse valor como o mês de junho. Ou seja, não existe mais qualquer tipo de pendência por parte do governo do Estado do Amazonas com os cirurgiões que prestam serviços à saúde do Estado do Amazonas. Ou seja, todo o trabalho no sistema de saúde do Estado do Amazonas a partir de agora já está normalizado. Volto com você. Ok, Valdir. Muito obrigado pelas informações. E vejam no próximo bloco. 40 quilos de drogas são apreendidas pela polícia no Porto de Manaus. Agora são 18 horas e 25 minutos. O Jornal em Tempo volta já já. Música